Instalar o Aplications Dictionary. Basta dar Enter aqui. Voltamos a dar Enter para iniciar o NVDA. E pronto está o add-on copiado. Vamos para o passo 2. Neste caso eu não vou abrir já aqui no passo 2. Vou já passar um bocadinho para o passo 3. Que é copiar aqui o ff.dic. Atenção, ele chama-se ff.dic porque o executável do Firefighter é ff.es. Já sabem que o nome que está antes, digamos, da extensão do fecheiro tem que ser igual. Portanto, se é ff.es, o executável do jogo, aqui tem que ser ff.dic. Ctrl-C, copiei. Vamos então aqui ao caminho para colar o arquivo de tradução. Feito pelo amigo João Paulo Lima. Obrigado, João, mais uma vez. Enter. Pessoal, não se mexem aqui com as setas. Aqui vocês não mexem em nada. É só fazer Ctrl-V. Para ficar aqui copiado o ff.dic. Reparem que dentro da pasta speech.dics, que é para onde nós copiamos os nossos dicionários, tem duas pastas. Que é a voice.dics.v1 e o voice.dics.backup. Nós não podemos copiar para dentro de nenhuma destas pastas. O dicionário tem que ficar aqui solto. Oh, estão aqui três. Agora está aqui o dicionário solto. Se vocês entrarem com as setas ali a mexer, podem copiar o arquivo para dentro de uma destas duas pastas. Mas e não, tem que ficar soltinho aqui dentro da pasta speech.dics, junto com estas outras duas pastas. Pronto, está copiado. Agora vamos fechar isto. Agora Ctrl-Alt-N para ele reiniciar o NVIDIA. E agora vamos executar o jogo para ver se tudo correu bem. Está aqui o jogo, o ffs. Como vocês podem ver, o executável é igual ao número do dicionário. Tem que ser sempre, senão não funciona. Enter. E como podem ver, já está em português. Eu fiz aqui um corte rápido no jogo, uma vez que este jogo aqui usa música protegida por direitos de autor. Foi por isso que eu estive a fazer, digamos, a refazer aqui a parte 2 deste tutorial. Há um de vocês devem ter notado isso. Porque realmente este jogo está com software protegido por direitos de autor. E pronto. Está aqui a funcionar direitinho na tradução. Como vocês estão a ver. Ela ainda está muito incompleta. Ainda vamos evoluindo bem, devagarinho. E eu e o Big vamos traduzindo com calminha isto. Vai demorar. Já está aí para quem quiser baixar aí na pasta das traduções no canal. E pronto. Já tem aqui os menus todos, que já é uma coisa boa. Tudo em português. Agora, em relação, pessoal, a outros jogos que uma pessoa já tenha criado, NVIDIA portátil, podemos passar para aqui? Claro que sim, pessoal. Ou seja, nós podemos acabar com os nossos NVIDIAs portáteis que tínhamos. E ainda por cima, eles pesam um bocado. Então, eu vou mostrar como fazer isso. Como, por exemplo, no Bokurano 1, que foi um dos dicionários que eu criei. E é um bom exemplo. Porquê? Porque o Bokurano 1, 2 e 3, ambos têm o como executável Play As. Então, para que nós não tenhamos conflitos entre os dicionários futuramente criados para o BK2 ou BK3, nós temos que renomear o executável do BK1. Isto vai ser um exemplo que eu vou fazer aqui para vocês perceberem como agir em jogos que tenham o executável com nomes iguais a outros jogos. Vamos então, aqui, Nelson, com 7 jogos aqui. Vamos aqui ao Nation Games. Vamos aqui ao Bokurano 1. Está aqui. Eu copio sempre o NVIDIA portátil para dentro do jogo, da pasta de jogo. Olha aqui, aqui é um NVIDIA. 128 MB pesa este NVIDIA portátil. Portanto, só nesta ação, pessoal, já vou poupar 128 MB ao meu disco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é renomear aqui o executável do jogo, Play As. Vamos mudar o nome. Vou apagar. Vou deixar o .es na mesma e vou escrever BK1, como por exemplo. e fica BK1.es. Pessoal, não se preocupem em mudar o executável do jogo. Os jogos funcionam na mesma. Portanto, agora já deixou de se chamar o executável do jogo de Play As e passa a chamar-se BK1.es. E eu vou aqui entrar no NVIDIA portátil. Vou ali dentro do UserConfig. e aqui dentro temos o .espeachDicts. Também entrei. E está aqui o dicionário chamado DefaultDict. Vamos mudar este nome para... Pode que ela poupa para tudo. Vou mudar o nome para BK1. Então, ele agora chama-se BK1.dict. Só uma questão de teste para vocês terem a certeza que ele está a funcionar. Mas a tradução ainda não está a funcionar. Eu vou já aqui cortar. Mas não vou já colar para o sítio certo. Eu até vou ali, ó. BK1.es. Vou dar-lhe Enter. Como vocês veem, olha aqui. Este VDA, que eu não estou com o portátil. Estou com o normal, não é? Não está ali a nada. Não está a traduzir nada. Porque eu, para conseguir a tradução, ele teria de estar, digamos... Vamos sair. Ele teria de estar a usar-se o NVDA portátil. Estou com o principal, não funciona. Portanto, vamos agora sair dali. Vamos aproveitar ali a pasta da tradução do FF. Está aqui. Vou-lhe pegar no caminho feito pelo João Paulo Lima. Vamos dar-lhe Enter. Vamos copiar também agora o BK1. Está. Portanto, agora já temos aqui o BK1 e o FFDIC. Vamos fechar. Vou reiniciar o NVDA. Estou exatamente com o mesmo NVDA. Só fiz o passo 4 para reiniciar. E vou aqui à pasta de procuramos. Vou aqui ao executável do BK1S. Mudámos o nome de executável de PlayS para BK1S. E... Já está traduzido. Ou seja, pessoal, o que é que ele fez aqui? Ele saiu, digamos, de um e entrou no outro. Ou seja, já está traduzido. Ou seja, ele automaticamente, quando eu saio do executável de jogo, ele fecha o dicionário. Quando eu entro no executável de jogo, ele abre o dicionário correspondente e faz a tradução. Tudo de uma forma automática. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial, que tenham entendido o funcionamento dele. Um forte abraço e... Bora jogar!